Sônia Monteiro, dando continuidade ao meu livro Pintando Palavras, página 21. Luz. A luz que brilha dentro de mim. Essa luz é claro que é Jesus. Luz da minha vida. Luz que irradia brilho, amor e paz. Luz que ilumina, que me guia por onde ando. Luz que contagia, que me inspira a criar, pintar e bordar. Luz que me leva a lugares mais altos onde posso estar. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Faz-me, Senhor, vaso de honra e glória e majestade a Ti. Para que em mim todos possam ver a luz que brilha em Ti, meu Deus lindo. Que a Tua luz possa resplandecer em meu rosto e que todos vejam a Tua glória em mim. Meu dom foi dado por Ti, meu Deus, e Te agradeço por tudo que tem feito e por tudo que ainda vai fazer. Usa-me como instrumento para a Tua obra, perfeita e agradável. Quero ser Tua serva fiel, meu Deus. A Ti toda honra, toda glória e toda majestade.